Em nome dela, saudar todos os funcionários da Prefeitura do Brasil. Saudar os deputados Augusto Routinho, deputado federal, que foi meu colega na Assembleia Legislativa no meu primeiro mandato e no segundo mandato. Saudar meu colega, que também foi meu colega na Assembleia Legislativa, que tive o prazer de liderar a bancada do PR, deputado Estadual Alberto Feitosa. Saudar os senhores vereadores, aqui, vou pedir a deferência, mas saudar o vereador Dedé de França, tendo em vista a justa homenagem que se faz ao seu pai, Francisco Fernandes, uma pessoa simples e humilde. Em seu nome, Dedé e Dudu Amindal, saudar todos os seus familiares aqui presentes. Essa manhã tão importante do município de Petrolândia, aniversário da cidade, 109 anos, onde quem recebe o benefício desse, não é, Jane? É todo o povo do município de Petrolândia, em especial a população do bairro Nova Esperança. Saudar a todos os demais aqui presentes, em especial a população do bairro Nova Esperança, que será beneficiada diretamente desse curso de saúde. Uma emenda parlamentar do deputado federal Fernando Filho, cuja emenda é para a construção desse e do da quadra 10, 14, a ser construído dentro da cidade de Petrolândia. E aqui, a gente fica muito feliz em poder estar aqui na qualidade de ex-prefeito. E eu tenho certeza que esse é o meu sentimento, é o sentimento de seu Amadeu, também ex-prefeito do município de Petrolândia, e de Marquinhos também como ex-prefeito. E a gente vê, finalmente, as coisas começarem a chegar. O bairro Nova Esperança, que foi uma invasão acontecida há mais de 18 anos, onde, naquela época, meu falecido pai, doutor Simões, ele começou, digamos, a grande confusão. Eram 18 famílias apenas aqui nessa área, e ali invadiram o feitoso, uma área que era da Chesse, e começou uma grande confusão. Em 2006, eu me recordo, cadê Marquinhos, eu me recordo, a grande luta e a grande batalha que foi para você poder colocar energia elétrica para essa população. Porque lá, até, a CELP dizia que isso era uma invasão e que não poderia colocar. Augusto, isso fazem apenas 12 anos. E naquela época, o cidadão e a pessoa que morava aqui no bairro Nova Esperança, vivia com o candeeiro ligado, olhando a beleza da cidade de Petrolândia. Olhando na fresta da porta, porque não podia abrir muito, porque senão entrava alguém, como a gente dizia. Com o passar dos anos, colocamos a iluminação pública, entramos numa grande confusão, e fiz questão de entrar na confusão, e as pessoas daqui sabem, na construção da escola Itamar Leite, que leva o nome do ex-prefeito da cidade também. Entrei na confusão, Jânio, quando a gente não estava na confusão. Porque a Chesse queria tirar o porco, e a gente precisava fazer algo mais incisivo. Então, se tirar, vamos ter que derrubar a escola. Da mesma forma, na tarde de sexta-feira, recebemos um grande sonho, que foi a inauguração da água do bairro Nova Esperança. E aqui, feitosos, eu levei um apelido carinhoso, né, de tatu. Mas talvez seja o tatu, eu admiro o tatu. Sabe por quê, Otis? Ele tem as costas largas e aguenta a pancada. E a gente aprende. Justamente quando a gente tem certeza, que a gente faz pelo povo. É uma diferença muito grande. E veja só, cadê, dona Socorro? Veja só, dona Socorro. A cidade de Petrolândia, em 1997, quando o doutor Simões assumiu a prefeitura, parte da cidade não tinha água nem tinha esgoto. O doutor Simões pegou seus funcionários, seus secretários, e vinha no horário fora do expediente, cavar vala, colocar cano, entupir cano. Na verdade, um grande mutirão realizado pelo prefeito do município lá atrás. Na quadra 11. Na quadra 11, exatamente. Na quadra 11. Ou seja, muitos que estão aqui fizeram aquilo. Passado um longo dos anos, seu filho, vendo aquele belo exemplo, resolve fazer da mesma forma no município onde a situação financeira não vinha boa. A gente leva apelido na política. Porque a política hoje em dia está se medindo todo mundo com a mesma régua. E a gente não pode deixar dessa forma. Tem pessoas sérias, tem pessoas de bem, que ainda querem fazer com que o Brasil funcione, com que o Estado funcione, com que os municípios brasileiros funcionem. Talvez as pessoas não tenham lidado ainda com a situação que a gente se encontra. Eu alertava a população de Petrolânia o que ia acontecer hoje. Aí hoje as pessoas diziam, bem o que você dizia, mas naquela época alguns poucos acreditavam. E hoje a dificuldade maior do município é manter as coisas funcionando. E isso eu posso dar meu testemunho pessoal com o trabalho que vem sendo feito pelo prefeito. E não tem sido fácil. Criticar, jogar pedra, é muito fácil. Agora, meter a mão na massa para resolver os problemas, é muito difícil. E a gente precisa entender, precisa enxergar que há uma tendência natural das coisas poderem caminhar nos seus trilhos. Da mesma forma, como essa emenda do deputado federal Fernando Filho, que hoje nós entregamos. E alguns cotinhos, essa daqui, eu estava brincando com o feitor da lei, dizendo, essa daqui é meu último filho. Feitor dizia a história. Esse projeto foi realizado, à época, pelo hoje superintendente do INCRA em Petrolândia, Bruno Ferreira Medrado, que hoje está à frente do INCRA, desenvolvendo um belo trabalho. As pessoas que ajudaram aqui, cadê a Ailton? Aonde? Vi muitas vezes aqui caladinho, enquanto estava cavando valete, colando os canos, eu vinha para cá para poder tomar café. Aos ex-secretários, Andresa, secretária de saúde, cadê minha secretária de saúde? A coordenação de atenção à saúde básica, a pessoa de Maria Luísa, não fico consigo não, Fernando, nem Jane, dizia a história, ao meu ex-secretário de infraestrutura, Paulo Lucena de Araújo, que ajudou a conceber todo esse projeto que vocês vão perceber ao entrar. É totalmente diferenciado daqueles que foram feitos até então pelo poder público. De uma maneira e de uma forma muito maior e muito melhor para poder atender a população do bairro Nova Esperança. A gente sempre pensando no futuro, no crescimento. Aqui, Jane, no futuro, não cabe apenas uma equipe, mas cabe em duas equipes para poder atender toda essa população. Aqui é uma estrutura completamente diferenciada, que não foi construída ainda em nenhuma cidade do estado de Pernambuco. Nós pegamos uma concepção completamente diferente, mais inovadora, da prestação da saúde pública. Parabenizar os agentes de saúde que agora vão ter uma estrutura muito melhor para atender, aos profissionais que trabalham na unidade móvel, que desde 2000, desde que eu assumi a prefeitura em 2009, eu acho que antes, Marquinhos, já atendeu a comunidade na unidade móvel de saúde, com o suporte da escola Itamarlete, a partir do ano 2010, na sua inauguração, a gente sempre teve uma atenção toda especial. Verdade que alguns podem até dizer, chegamos e estamos um pouquinho atrasados com relação ao crescimento. Mas é porque, minha gente, bem entre você pensar, colocar no papel e tirar do papel leva tempo. E a gente precisa pensar bem para agir bem, porque os recursos públicos precisam ter uma responsabilidade ainda maior do que a gente já tinha. A gente precisa perceber que o dinheiro público que hoje está vindo suado por os municípios, num desastre de uma administração presidencial, a gente precisa fazer economia de cada centavo para poder manter as coisas indígenas. É muito complicado e muito difícil e eu sei que a sua missão é árdua, já. Mas hoje, no aniversário da cidade, nós estamos aqui entregando essa bela obra para a população de Petrolândia. Ontem e ontem entregamos a água do bairro Nova Esperança, que era um sonho muito antigo. A Serroda foi autorizada também a receber água. As casas populares começam a sua construção no dia de hoje, que era um sonho antigo. Desde 2014, esse projeto nós demos entrada e nos últimos anos houve uma celeridade muito maior e isso aqui eu agradeço ao deputado Alberto Feitosa pela briga para conseguir a licença ambiental da CPRH, o empenho da equipe da prefeita para que isso pudesse acontecer, mas o seu empenho, Feitosa, eu sou testemunha. Da mesma forma como o Guga, queria agradecer a você quando nós entregamos o projeto que estava pendente, você não pensou duas vezes abraçou a causa para que a gente pudesse dar início à construção das casas populares, que leva, talvez vocês não saibam, mas que leva do nome do meu saudoso pai. Da mesma forma de seu pai hoje é homenageado com a obra bíblia e ser exaltada pela família ao longo das futuras gerações, eu fico muito feliz no dia do aniversário da cidade também, a gente dá início à obra ao residencial Francisco Simões que começa as suas obras no dia de hoje. Então, para mim e para minha família é um dia mais especial. Eu espero que toda a população do bairro Nova Esperança possa entender e compreender que aqui são as pessoas que realmente trabalham para tirar as coisas do papel. Porque eu não gosto muito de conversa, de tapinha nas costas, de andar em festa, de estar comendo peba principalmente depois que eu levei o apivite. Então, a gente precisa ter o entendimento de que trabalho não é caminhar apenas não, é caminhar, observar e resolver os problemas feitos hoje, nós resolvemos o problema do bairro Nova Esperança. Então, obrigado.